O que você acha que você quer, sabendo o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vem Foge, foge, foge com o idioma, com o duro e com o desejo Foge, foge, foge com o idioma, com o duro e com o desejo Tá vendo aquela lua que brilha? Se a luz de você te filha, sabendo o que vai acontecer E o que você acha que você quer, sabendo o que vai acontecer A gente vai falar sobre o que vai acontecer A gente vai falar sobre o que vai acontecer A gente tá louca, eu já sabia E quando eu te amo, eu tava em mim, me siga Você vai te mostrar, a gente vai mudar A sua vida é a natureza Te filmando, eu tava quieto no aeroporto Cabeu não me importar, eu fui exalado Daquele beijinho que eu sempre recebo Mas sempre tem lugar, eu sei que é disposto Eu tô louca, eu tô louca, eu tô louca, eu tô louca Você vai te mostrar, eu falei Mas se ele não te merece, se você não te olha, eu ia me ouvir Não, 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 não E quando você não quer me se envolver Uma doada tá podendo te sofrer E se ele der uma chance, eu juro Vocês não conseguem viver Eu tô louca, eu tô louca Isso, tá vendo aquela lua que eu tô louca E você dividiu o outro, e a sua partida Te vem pro meu lugar, nesse copa do seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar Eu tô louca, eu tô louca, eu já sabia E quando eu me amar, ele me diz que Eu te machucou, que vai mudar A sua vida tem uma data de frutinha Tá vendo aquela lua que eu tô louca Se você não pediu, eu vou buscar só pra te rodar Você tem um beijo, eu sei que se compareceu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar Eu tô louca, eu tô louca, eu já sabia Que contou meu amor, eu me diz que Eu tô louca, eu tô louca, eu tô louca A sua vida tem uma data de frutinha E o teu buraco tava quieto, nem sei Tchau, tchau.